Segunda-feira eu fui intimado para tirar todos os meus artidores, anes, enfim, qualquer faixa da cidade. Assim, foi citado, intimado, para tirar na Avenida Matriz, perto da faculdade. E os mais que eu estarei incomodando. O que eu fiz? Eu tirei todos os meus já, logo, segundo eu tinha, 48 horas. Eu fui logo de manhã, depois de eu assinar aqui em casa, o oficial veio aqui, uma hora depois eu já estava tirando lá embaixo das minhas construções. Eu falei, não, porque a lei, a justiça, quando vem uma ordem, eu respeito. Eu não vou nada contra, mas achei engraçado, assim, que não precisava tudo.